Música A Alerj celebrou nesta quinta-feira o Dia Nacional da Defensoria Pública, comemorado dia 19 de maio. Em sessão solene no plenário da Casa, parlamentares e representantes da instituição reforçaram a importância da Defensoria Pública para a população mais vulnerável. O deputado André Siciliano, presidente da Alerj e autor da iniciativa, refletiu sobre o papel e a importância do trabalho do defensor público na defesa da democracia e na garantia dos direitos, principalmente dos que mais precisam. Para nós da Alerj é uma honra poder prestar esse reconhecimento à Defensoria Pública, que sempre cumpre um papel fundamental na nossa sociedade, a oferecer assistência e orientação jurídica àqueles em situação de vulnerabilidade e aos que mais precisam. E é louvável o trabalho de todos os defensores em defesa dos direitos humanos. A gente precisa dar maior autonomia para a Defensoria, além, logicamente, do direito de remeter aqui para o plenário, para a Casa, garantir as mensagens em relação à própria instituição, mas garantir o percentual do orçamento dos estados, para que vocês possam ter aí sim essa autonomia também financeira, para não ficar tão dependente do executivo estadual. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, a deputada Dani Monteiro destacou a importância da parceria da Defensoria Pública na construção de políticas públicas de equidade no Estado. Acho que a Defensoria, a nossa sinergia e atuação, ela se dá em várias frentes. No acolhimento e no atendimento das vítimas, das mais diversas violações que há no Estado, então, por si só, isso já é um material, um elemento de reflexão sobre a produção de política pública, mas também, a partir dos seus estudos e pesquisas, A Defensoria é pessoalmente responsável por diversos levantamentos que, sem eles, seriam inviáveis à produção de política pública. E a nossa comissão, na garantia de direitos, no atendimento às pessoas violadas dos seus direitos humanos, certamente não seria possível sem essa parceria com a Defensoria. O Defensor Público-Geral do Estado relembrou a história de luta da Defensoria Pública do Rio, que vem desde o Estado da Guanabara, e reconheceu o apoio da Alerj para os avanços da instituição nos últimos anos. Segundo ele, a Assembleia do Rio é um modelo para todo o Brasil de defesa do acesso público à justiça e de respeito ao trabalho dos defensores. Eu não tenho dúvida alguma que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é, entre as Assembleias do Brasil, a que mais fortalece o modelo público de acesso à justiça, que é a Defensoria. Especialmente nesses últimos quatro anos, foi uma emenda à Constituição, três projetos de lei aprovados, mas eu destaco um, que foi a valorização dos servidores da Defensoria Pública, o que permitiu acabar com uma evasão histórica de servidores para as outras carreiras. Hoje os servidores se sentem valorizados e querem ficar na Defensoria, e esse é um legado de todos os parlamentares.